Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou limpar esse pedacinho aí que tá muito sujo do quintal. Esse pedaço que eu tô limpando é do outro lado do quintal. Então, para agilizar, eu já vou limpando porque tem que limpar mesmo. Vou limpar também o ralo que deve ficar cheio de terra. Então, assiste esse vídeo. Ele é bem pequenininho. E se você gostar, no final, você deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu morro de medo de lacraia, pessoal. E eu sei que eu vou encontrar lacraia. Sempre tem lacraia nesse quintal. Então, eu tiro com muito cuidado, jogo inseticida, ponho luva que eu tenho nojo de pegar nessas coisas aí que estão o tempoam paradas. pode ter passado rato, sei lá, vai saber, né? Se eu pudesse, eu colocava até bota. Música 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 Pessoal, me digam se vocês gostaram da limpeza. Feio tá, mas melhorou um pouco, né? Porque precisa de reforma, então não adianta. É só realmente para tirar a sujeira. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada por chegar até o final. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Música Música